Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui num hotel muito aconchegante e vou mostrar pra vocês o nosso dia aqui. Aqui fora está frio, como vocês podem ver, estamos até de casaco. Então vamos, nós dois juntos. Um, dois, três, já! Bom pessoal, a galera hoje aqui no Greatest Watch é um hotel que tem piscina aquecida, tudo. Hoje a gente tá fazendo um vlog aqui pro canal do Teté E pro canal da Patrícia e também Vamos juntos, segue com a gente Dá like, não se esquece de se inscrever no canal Vai ser bem divertido Pra vocês saberem como é mais ou menos aqui nos Estados Unidos Como funciona o hotel Que tem piscina aquecida Não esquece de ativar o sininho, gente Você quer teleporte? Mas como? Pessoal, olha que delícia De lugar, gente Tem várias piscinas aqui Todas essas piscinas são aquecidas Esse daqui é o Rio Lento Onde a gente pega a boia E vai passando por esse Rio Lento aqui Uma delícia Não está tão frio quanto lá fora Aqui todas as piscinas são aquecidas E fica super gostoso e confortável Aquela área ali É a área das crianças, né? Tem os toboáguas pequenos Aqueles baldinhos Que enchem de água e derramam na cabeça da criança Então, é muito bom Muito divertido aqui, né? Tanto crianças quanto adultos Adoram esse lugar Principalmente no inverno Tão frio aqui, né? Ficar dentro de uma água aquecida É muito bom Olha o tanto que o Matheus Já está craque nisso aí, gente Ele já passou tantas vezes Que agora Nem cair ele não cai mais Ele está fera Segura aí em cima Nessa redinha E passa Vai parar lá do outro lado Sem cair E ele fica todo satisfeito Porque não está caindo mais E está conseguindo, né? Tem que ter força nesse braço Para passar por todos esses obstáculos, né? Aí, ó Olha lá, Yasmin, gente Que maravilha Curtindo a aguinha quente No celular Ai, muito bom mesmo Nessa outra área Que eu vou mostrar agora É a área das boias Onde você pega as boias E sobe para o toboágua, né? E tem dois toboáguas O mais lento e o mais rápido Essas boias tem de um lugar Que é para uma pessoa Ou duas pessoas Daqui a pouco vamos a Yasmin e eu As áreas aqui todas remetem A criança, né? O encantamento da criança E os adultos não ficam de fora Que se encantam também, claro Porque é tudo muito bonito E muito agradável E aconchegante Essa área para os pequenos aqui Olha o Matheus voltando dela Então é muito bom Com toda segurança Porque tem os coletes Salva a vida para as crianças menores Então é tudo muito bem protegido E tudo muito bom Muito agradável Tanto para a criança Quanto para o adulto Vamos ali para o outro lado Porque esse que eu estou mostrando Para vocês É um dos lados E tem o outro Olha aqui a lojinha Para você comprar o souvenir Se você quiser, né? E esse daqui É o outro lado Que tem mais piscinas Que tem mais brinquedos Para crianças Olha essa área aqui Dos pequenos também, gente É muito bom Os meus já estão mais grandinhos Eles não vão muito mais Para essa área daqui O Matheus vem E fica só um pouquinho Mas já não é mais a área dele, né? Que já está maiorzinho Tem as cadeiras As mesinhas Para você comer E essa aqui É a piscina de ondas É muito boa também Dá para se divertir Movimentar muito Nessas ondas Vou voltar lá para a área Onde está As crianças E meu marido É nossa área preferida Que é onde tem A piscina mais quente Mas a piscina de ondas É muito boa também E daqui a pouco Nós vamos lá Tá Então eu vou contar até três E vocês vão ver Quem pode segurar mais a respiração Um Dois Três O Matheus ficou 25 E a Yasmin ficou 36 Gente, olha onde nós estamos Numa Jacuzzi Quentinha Ô Matheus Como é que está aqui, Matheus? Estão Está o quê? Quente ou frio? Quente Está bem quentinha aqui Essa água, gente Ai, que maravilha Dá vontade de não sair daqui nunca Porque lá fora Está bem frio Olha que delícia Olha que lugar maravilhoso São os pés Só nos pés Repete Sereiro Ah, é É É É Eu estou achando que o povo Estou achando isso mesmo Sereiro Olha que delícia Olha que delícia Que delícia Que delícia que é essa Hutt Sai aqui A gente coloca as costas Os pés As mãos Porque tem baixo em cima Essas saídas de ar Então fica uma delícia Bom, deu para perceber Que aqui é o nosso cantinho preferido Né? Das crianças também Gente, elas chegam para dormir À noite E desmaiam De tão cansada que ficam Depois de estar aqui nessa Huttab Ui Ui Gente, olha que delícia Nós estamos aqui fora Ao ar livre Na Huttab, né? E Eu acho que não dá para ver Porque não quente Mas está até saindo fumacinha De tanto que a água está quente Está muito gostoso Está muito bom Olha ali meus pôs Ai, que delícia Que sentido aqui O jato de água Pessoal Essa parte aqui É uma área externa Ao ar livre Reparem Nas árvores O tanto que está balançando O tanto que está ventando Aqui Quando nós vamos para a área externa Então tem que ir com casaco Porque realmente está muito frio Mas como aqui Está muito aquecido Nessa água Está na temperatura Super agradável Então não sentimos frio Gente, mas é maravilhosa Essa sensação Altas emoções descendo Nesse toboágua Gente Gritei Horrores Agora vamos embora Aproveitar a piscina de ondas Olha que delícia Gente Essas ondas Batendo no corpo Aqui Balançando para lá e para cá O Matheus está me chamando Ai que delícia Eles estão lá Se divertindo bastante Eu vim aqui para gravar Só um pouquinho Para vocês Para mostrar aqui Como é que é Mas o pessoal Está lá me chamando Gente Até daqui a pouco Eu vou lá me divertir Com a minha família Participar um pouco Dessas ondas Pessoal Agora eu estou Do lado de fora Do hotel E do parque aquático também Para mostrar para vocês Esse toboágua aqui Ele chama-se Tornado Só pelo nome Vocês já devem imaginar Como que é lá dentro Então a gente roda Roda bastante lá dentro São altos grites Que eu dou Dessa vez Eu não fui Porque como Nós viemos Só nós quatro mesmo Então O Matheus Ele é pequeno ainda Então ele fica com muito medo Ele não vai Daí foi só o Jobs E a Yasmin Dessa vez Mas eu já fui Em outras vezes Aquela situação Quando você está dentro Nossa eu grito Grito bastante Fico torcendo Para acabar logo Quando acaba É uma sensação boa E fico doida Para voltar Para ir mais uma vez Bom Por aqui Já está acabando O nosso merecido descanso Foram dois dias E uma noite De muita diversão familiar E descanso Nós estávamos Realmente precisando Gostaria que fosse mais Mas as crianças Estão em período de aula Então Só é possível Esses dois dias mesmo Vamos ficando por aqui Estamos indo embora Espero que tenham gostado Nós amamos estar aqui E mostrar para vocês Um pouquinho do nosso descanso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau